Salve, salve pessoal, muito bom dia, um bom dia de domingo ensolarado, final de mês de julho, o último domingo do mês, então vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, vou pra rua, gosto muito de trabalhar no final de semana, mas não gosto de estar no final de semana trabalhando, mas é o melhor dia, concorda comigo pessoal? Quem não concorda, comenta aqui, se você consegue bater sua meta de segunda a sexta e já era, ou se tem que trabalhar no final de semana as vezes, porque tem compromissos na semana e consegue ter um bom ganho no final de semana, ou se você trabalha só no final de semana fazendo renda extra, é os melhores dias pra trabalhar, sábado e domingo, então é o dia que você sai pra rua, faz o dinheiro tranquilamente ali, não tem trânsito, tranquilo, consegue pegar viagens longas, intercalar com curta, com média, Então vamos meter marcha, então vem comigo hoje, o dia vai ser bom, só sair e fraturar, beleza pessoal? Então vem comigo, bora que bora! Então vamos lá pessoal, ó, trip zerado, Uber também zerada e 99 zerada, então vamos meter marcha, já tocou a primeira corrida, mas eu não vou fazer velho, não vou lá, tá? Não vou fazer... Pessoal, moro na região de Barueri, cidade de Barueri, gosto de trabalhar no centro expandido, de vez em quando a gente trabalha aqui na cidade de Barueri, depende da movimentação, então vamos meter marcha, por enquanto eu vou ver se eu consigo pegar uma corrida grande pra começar dando uma... Ficar 10 minutinhos aqui, se não começar, a gente vai pegar a primeira corrida pra qualquer onde, qualquer lugar que for, vamos pelo escure, corrida pelo tempo, tá? Trabalho dessa maneira, já fiz outros vídeos falando sobre isso, corrida pelo tempo, então hoje vai ser pelo tempo também, então tá tocando só 99, hein? Cadê a Uber tocando? Só 99, tá escutando barulhinho? Então vamos meter marcha. Dá 5 da manhã às 8 e meia, qual é a dica pra obter o menor resultado? Dá pra fazer um 180? Cara, é muito relativo, depende muito da época, da ocasião, do dia, por que que eu falo isso? Lembra que eu falei ontem, quando a gente fica restrito num lugar, tem que ter um compromisso? Cara, às vezes isso mata, porque tem um certo tipo de coisa que você não pode ir, porque você tem um compromisso 8 e meia. Quando é 7 e meia da manhã, você já não pode ir pra tal lugar. Agora, pô, Ronaldo, mas eu moro, por exemplo, num centro expandido. Ah, não sei se pode ir, já dá pra poder o cara trabalhar, entendeu? Bom dia, Fagner. Não, não esquece não, tudo bom. Turma, acabei de fazer uma corridinha pela 99, uma curtinha, agora tô com outra, tô indo lá buscar. Pô, mas eles acreditam, aplicativo ligado da Uber até agora, nada, 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 não tô com uma corrida, até desliguei. Aqui em Baruri toca muito 99, tem essa impressão às vezes, sabe? Somente no horário ocioso. E aí, na cidade de vocês, o que vocês acham? Toca muito, muita corrida? Como é um horário mais tranquilo, esse horário de 10 e pouco? Eu falei, vamos ficar esperando a longa, eu vou fazendo as corridinhas aí, até pegar uma corrida maior, aí em sentido São Paulo, trabalhar lá, ou pegar outra. Domingo, domingo eu gosto de pegar umas corridas longas, outras curtas, médias, olha, tem uma variação bastante, não tem trânsito, é mais tranquilo pra trabalhar. Então, você vai fazer. Então, vou fazendo a corrida pelo tempo, que eu não vou ficar aqui parado esperando uma hora pra pegar uma corrida, uma ou duas horas aí pra pegar, senão eu fico lá com a minha família, né? Tem que valorizar o tempo, o seu tempo, viu gente? Valorize o seu tempo, faça, claro, as escolhas das melhores corridas, mas valorize o seu tempo pra ficar mais tempo com a sua família. É, pessoal, peguei uma corrida aqui, ó, 24 pila, tava em Osasco, pra barulho ali, a patroa me ligou falando, pô, Ronaldo, você esqueceu, né? O Armitex tá ali, ó, esqueci o compartimento pra esquentar e não dá, né? Comer comida fria não dá. Mas tô indo em casa aqui, vou passar em casa rapidão e pegar, vou ver se eu consigo pegar uma corrida boa lá perto de casa mesmo. Já tava indo no sentido sampa, mas aí... Melhor voltar pra não comer comida fria, não é mesmo? Na hora que der a fome, a marmita é muito bom por conta disso. Vocês usam a marmita, pessoal. Fora a economia, né? Então, hoje é bate pronto. Hoje, bate, vamos de marmitex. Galera, meu, incrivelmente, eu aceitei duas corridas de marmita. Mas como assim, Ronaldo? Uma pra buscar longe, que é essa que tá aqui, ó, que eu tô indo, e essa outra. Que eu acabei de pegar também. É, lá no prédio. Mas só que o passageiro eu deixei no meio do caminho. Falei, pô, no meio do caminho, eu vou levar essa curta. Já aconteceu com vocês? Famosa duas corridas em uma. Sentei no mesmo lugar, mas essa aqui tava distante. E eu tô querendo ir pra São Paulo, né? Essa aqui é o sentido paulista. Então já vou pegar, já peguei minha... Já garanti a marmita ali, né? Pra poder esquentar depois. Pra almoçar tranquilamente. Agora são meio-dia e quarenta. Então bora fazer essa corridinha. E hoje tem que dar bom, pessoal. Vamos que o sol tá bonito. Ó, detalhe, tá, pessoal? Eu já vendi mais um fininho nessa corrida também. Eu já vendi hoje cinco fines. Fini a vida. Turma, chegamos em Sampa agora, né? Deixei o passageiro aqui nessa corridinha. De quarenta e oito pila, maravilhosa. É aí, ó. Tivei de chegar. Não vou pro Cangaíba. Quero ir. Então, bora. Vamos que vamos, né, pessoal? Agora, que tem marcha. Ó, e até agora, vamos dar um. Nossa, dois aplicativos. Nós estamos com quanto? Com cinquenta mais noventa e um. Então, estamos aí com cento e quarenta e um reais até o momento. São meio uma e vinte e quatro. É, três horas na rua. Claro que teve a pausinha ali de uns vinte minutos. Mas tá bom, né? Ó, esse confort? Vamos nesse confort, bebê. Bora. Siga para o local de partida em Alameda. Dia curta que você vai ganhar ali no KM. Bora. O que vamos, pessoal? Ah, 99 agora não. Você não quer uma cena. Turma, se liga, né? Peguei aqui um cuida. Tava aqui no centro expandido. Peguei uma cuida pro Jardim Bom Filho. Olha, eu vou nessa, né? Chega lá, eu vou esquentar minha armamita. Vou ficar de boa. Vocês acreditam que eu coloquei o cabo e não conectei direito? Pô, fui seco pra comer. A comida tava fria. Falei, caraca, tava com medo. Pegado ainda. Não tava esquentando. Tava sentando a luz, mas não tava bem conectado. Aí eu conectei agora bem. Daqui a pouco eu vou almoçar. Daí agora eu vou aceitar uma corrida agora. Sentindo o centro expandido. Apagando mal pra caramba. Pá, apesar que eu tô com essa daqui, hein? Santana. Apagando mal, mas eu vou nessa. Prefiro nessa. Falei da corrida, mas eu vou pegar nessa, tá vendo? Fui falar. Ah, Uberto, eu vou começar a falar mais com vocês aqui, pessoal. Vocês dão um pouco de sorte, hein? Então eu vou cancelar essa da Uber aqui, ó. Da Uber 99. Desculpa aí, mas aquela lá tá pagando mais. E eu vou meter mais. Vou sair daqui dessa região, vou lá pra Santana. Outra região, então. Vou até lá se tocar alguma coisa melhor que isso, que eu acho pouco possível. pra sair daqui. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tô... Só pra vocês terem noção. Nem vi o valor, mano. Nem vi valor. Vocês viram o valor e eu não vi o valor. Mas eu vou naquela. Quero pegar uma coridinha, mas eu vou naquela. Depois eu vejo como é que ficou aqui o valor da corrida. Não vi. Confesso. Confio. Mas eu não vou dar uma olhada. Vou cancelar aqui. E vamos meter mais chupão. Vamos nessa. É, pessoal. Parei pra almoçar. Comi. Agora vamos reativar o game aqui novamente. Será que vamos ou não? Ai, meu Deus. Eu não sei se não. Que passam nem pra caramba. Não vou não, velho. O tempo tá bom, mas eu não tô afim de brelar pra lá. Então, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Se liga, turma. Tô aqui na Avenida dos Bandeirantes. Aí tá dando fila cheia aqui, ó. Que agora no aeroporto de Congonhas aqui da cidade de São Paulo. Agora tem bolsão. Um outro exercício de carinar pra poder... O novo VUCA era. Era uma zona, na verdade, né? E aí o pessoal ficava tudo lá, parado. Então fizeram bolsão. Só que, meu. Tô aqui na Avenida dos Bandeirantes. Será que toca corrida aqui? Pra galera que tá aqui. E agora? E aí? Será? Deixa nos comentários se já tocou corrida pra você daqui da Uber. Da 99, vocês viram que tá tocando. Turma, se liga nessa corridinha que eu fiz agora aí, ó. 43 reais. 17 km. E, meu. Vocês acreditam que tocou uma corrida pra mim de... 189 reais pra 92 km. Tava lá próximo da rodoviária do Tietê. Um Comfort lá pra Eitu. Se alguém pegou essa corrida aí, dá um salve. Meu, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Falei, pô, não fui. Será que eu tomei a decisão certa? Eu tô com uma palma afunda aqui. Eu vou fazer, ó. 3 e 30. Não tem mais, eu vou sair daqui. Bora. Siga para o local de partida em rua... Se liga aqui, turma, ó. O usuário convidava. Vinícius solicitou a viagem pra Isabela convidar. Já pegaram esse tipo de viagem, já? Eu tô indo pra Jaguara, né? Aqui onde eu tô pegando a viagem, parece... Parece que é bom. Aí, turma, vamos ver a cara do passageiro. Fazendo a volta. Dá pra ver nota, né? Ah, mas dá pra ver aqui, ó. Pra posicionar, passar o carro de novo. Eu nem vi. Se liga. Se liga nesse aí, ó. Eu nem vi. Olha, a mulher já tava do outro lado. Olha lá. Tá vendo aí? Ó, ó, lá. Aí eu parei. Aí ela veio do outro lado. Sempre olha aqui, dá uma vez aqui, não confia. Caramba. Pediu a corrida até aqui. Mas deu tudo certo. Corrida suave. Mas você pode sempre dar a volta. Aqui de boa. Eu sempre fico desconfiado. Tem que ser sempre esperto, pessoal. Senão já viu, né? Salve, turma. Pessoal, peguei uma corrida pra Osasco, depois de Jaguara. Vim pra Barueri. Barueri eu fiquei. E olha só. Rodei aí, ó. 278 km. Fiz 126,99, mais 402,11. Turma, essas foram as corridas que eu fiz pela Uber, tá? Então aqui tá todas as corridas que eu fiz hoje. Deixa vocês terem uma olhada aí. Por onde eu percorri no dia de hoje. Só de Uber. Tem o quilometragem, o tempo. Opa. Sim. Comentou. Pensei que era até uma caixinha, mas não era, não. Vamos aqui, vamos aqui. Comentou pelo tempo de espera, né? E aqui pela 99, ó. Todas as corridas pela 99. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Galera, então vamos somar aqui, ó. 99 mais Uber, 528,72. Pessoal, 278 km, ó. Que eu rodei. Dividi por 12 km por litro na média de domingo. Dá pra fazer até mais. Mas eu coloquei 12, tá? Meu carro é o Versa. A gasolina. Então, tô dividindo aqui. Dá 23 litros. Pessoal, eu coloco gasolina no posto. Que é o da, o da promoção da 99. Então, vê, 514. Vou mostrar até pra vocês aqui. Então, 120 reais. Certo? O que eu consumo. Então, tô colocando aqui perto de casa por esse valor aqui, ó. Tá? Não sei se vocês estão utilizando, ó. Dá 99, tá vendo? Pra validar a promoção, tem que passar acima dos 125,88. Pra pagar 100. Então, você gera o código aqui e faz o pagamento. Então, o mais próximo de casa é esse daqui. E o de vocês? Vocês estão conseguindo abastecer? Turma, espero que tenham gostado desse vídeo. É, domingão. Então, esperava um domingão top da Galáxia, o da... Mas, enfim, foi um domingo neutro, normal. Na minha opinião, da maneira que eu trabalho. Pessoal, compartilha esse vídeo com os colegas. Comenta aqui, né? Qual o vídeo que você gostaria de ver. Como é a forma de trabalho que você gostaria de ver. E aí, tamo na pista, graças a Deus. Então, pessoal. Ótima semana pra vocês. Tá no final. Mais um resenha na prática. Valeu, tamo junto. Até a próxima.